Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional olhinho de Shining Force X Se você está achando que esse episódio errado não é É só uma coisa que eu queria fazer Porque essa arma está level 4 e ela está batendo muito bem Eu estou com uma graninha boa Eu vou botar ela level 7 Porque eu não tenho mais dinheiro Mas level 7 eu acho que vai ser Na verdade eu vou aproveitar então e identificar alguns itens E vender eles ao invés de transformar em E também eu vou chegar e Agora sim, level 8 Eu posso melhorar o ferreiro dando o mifio para ele Mas para mim acho que level 8 já está bom o suficiente E eu tenho que adicionar uma secret art para ela Aí, essa aqui do gigante eu acho que vai ser ótimo Eu vou tacar uns bichos e jogar uns bichos muito longe E agora vamos lá prosseguir nesse... Infin... Esse... Ínfino... Ínfino? Esse castelo de gelo infinito Porra, negócio gigantesco Mas assim, qualquer coisa que eu topo Eu mato num dano só E até os mais fortinhos também estão morrendo com um dano só E esse aí sobreviveu Mas não por muito tempo Opa, tem um... Ih, alcanço daqui Ah, mas eu não consigo chegar lá Tudo bem, um dia chego Tá, aqui é um caminho de verdade Rapaz, eu tô me sentindo umadara, na moral Tá, eu não posso entrar ali Porque tem um boneco de Olinda Petrificado Vamos lá matar um bichão de pedra Opa Conhão Mais canhões Ele tá pra baixo É, aqui mesmo É, ele Ah, ele tá Ele tá Ele tá se regenerando Ué, só todo mundo morto Ah, tá, morreu agora Mas vamos ver o que tem pra esse lado também, né Opa Alguém que não morre com um golpe só Eita Que isso, amigo Me jogando pro alto assim Tô com cara de peteca Pô, mas essa arma tem Tem muito knockback Então É meio ruim Porque eu jogo os inimigos Às vezes Pra fora do meu alcance Aí é pior Pra ficar continuando o combo Porém Isso também é vantajoso, né Você jogar o seu inimigo Pra fora do seu alcance Significa que não vai ser tão tranquilo assim Ele Revidar o golpe Aí, portãozinho aberto Tudo certo, tudo lindo Agora vamos retornar tudo ali É, aquela área ali também Ainda tá Bloqueada Ué, isso aqui é uma área? Não Só Os caixotes parados Pô, se eu fiz todo o negócio Pra conseguir abrir Aí agora vai fechar o negócio Só porque eu passei Caraca, caiu um pra caramba Porra, tá travando muito Aí foi Aí que pô Como a galera tá me dando um tiro de canhão E do nada Tava levando uns stunzinhos Aí não tava conseguindo carregar O golpe do especial Ah tá, morreu já Tudo certo Quebra Quebra Pegar os itenzinhos, né Que tem um negócio aqui pelo chão Opa Opa Resistência, acho que um level 5 Maneiro Ih, rapaz E além do negócio ainda tem Tipo Mas não tem pra ninguém não Não tem pra ninguém não Meu amigo Aqui o bagulho tá de verdade Porra Quase morrendo O bicho fugiu O bicho fugiu Show de bola Minha vida inteira Porque se ele fazia isso comigo Imagina eu com as minhas Healers E fora que tipo É isso Não dá não O bicho fugiu Porra Canhão pra caramba Canhão pra idade O carinha tá morto Tava me seguindo Opa Tá aqui Não posso nem segurar O especialzinho direito Que o bicho já tá O miguinho Pra onde é que ele tá Graças a arqueira Pra onde ela vira E vai dar um Golpizão Que pega lá A distância Aí eu vejo Que é o verdadeiro Caminho ninja Bora fiote Morra 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 Atacar Irmão Tá Aqui é uma saída Mas eu não quero ir pra saída ainda Tem muitas coisas pra explorar Inclusive uma área Que eu nitidamente Vi um cristalzão Um brabo Que eu quero cristal Tá Isso aqui Deve ser o caminho Pra ir Se eu tivesse escolhido O outro lado Aqui mesma coisa Então eu acho que eu tenho que voltar tudo E começar a fazer o caminho Pelo lado da esquerda Provavelmente é isso Tá Então vamos lá Explorar essa parte Ah Mesmo esquema Do outro lado E Bicho Homem de pedra Pra matar E Vários canhões Na minha cara Que porra Mas também Sinceramente Matar esses canhão Tá sendo Uma vaga Muito linda Porque Eles estão dando Uma ótima quantidade De bifo E estão aparecendo Uns baldes Só maldada Violenta Eita Nem Nem identifiquei Onde eu tava Indo É Ele Eu vou ter que matar Todo mundo Primeiro Pra poder Pra atender Tudo bem Ah Morreu já Aqui também Tem um outro Caminho Pra cima Que dá Em mais outros Bichões de pedra Pô Ele tem Muita vida Mesmo Super Eu tava achando Que ia dar certo Que ia me poupar Mó tempão De batalha Mas só Gastei Uma Paz De mana Ok Abriu a passagem Aqui Da esquerda Direita Quer dizer Que aqui Abro o portão Daquele cantinho Legal Agora eu tenho que voltar lá pro início de novo Ah é Aqui mesmo Vou subindo Mas aqui também tem isso Cara Como é que destrói isso Pelo amor de Deus Aê O Pair Alguém Pô junto Comigo Também Sinceramente Nem sei Que level Eu tô Também Não é como Se esse jogo O level Fosse uma parada Que importasse Muita coisa Você não consegue fazer nada Depois do pato Você não ganha ponto Pra distribuir Mano Suas coisas Pra poder fazer É Mifio O pessoal Começou a fazer muito isso No PS2 Opa Aí Ainda bem Que eu vim por esse lado Um Dois Segura Vai Segura É Eu não consegui Bater um porreiro de gente Mas não consegui É porque também Ele tem Meio que um esquema De mira automática Mais ou menos Quando aparece inimigo perto Ele vai na direção Do inimigo Então Eu Fico um pouco mais difícil De atacar Esses Babulhão De metal Show 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 Ah meu irmão Mas como é que entra aqui Cara É Vou Vou seguir aqui mesmo Tá, então eu acho que o lugar onde eu tenho que ir agora, ele vai fazer com que eu libere algumas coisas dentro dessa área. É o que eu acredito que pode ser que aconteça. Vamos lá! Não tem dragão nesse lugar, dragão não, filhotes de dragão, os dragãozinhos. Só os Jake Long. Dragão ocidental, quando Jake chegar o calor vai subir, só o novo dragão que cuidar disso aqui, ouviu? Esse dragão continua sendo um porre pra matar por causa dos knockback dele. Ainda bem que ele começou a usar o cosp cosp gelo. Que aí quando ele tá cospendo o gelo eu consigo ir pra outra direção, mas pô, eu chego perto dele. Eu não tenho tempo pra tipo, pra levantar. eu sou sua mãozinha. Tá, isso aqui é uma prisão. Olha! Tô aqui! Ha, 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 ha. Seu merda, seu merda! Tá bom, vou trocar a ideia com os outros pisioneiros Mas foi bom ver ele na cadeia Tá, vou ver o que tem pra essa área Mano, isso aqui é o que? Da Petrobras? Ah, resistência, knockback Bora Muito bicho Ah, pra mim o bichão já tava morto Só que ele só desapareceu Opa, um core metal Core na casa metal Vamos Continuar É, tem que voltar um porreiro de coisa aqui agora Ah não, tem um caminhozinho aqui pra cima Boa E ver qual é É, foi, mó pose que eu te sinto Tipo Duas Duas chicotadas O bicho já tá No chão fedendo Caiu fedendo Esse é maior que o outro, né É, e parece ser mais brutal também Opa Para tio Ah, mas ele não é tão mais forte É, tem essas duas áreas Eu vou pra essa aqui primeiro Que aí depois se divide em duas áreas de novo Eu vou nessa outra E aqui, ó Um podre dance pro dragão Já vi que ali, ó Como tem Hum Ué Ah tá, eu que fechei Ah, e aqui é mais uma saída Já tô em mente aqui Que ali é uma saída Eita Quem foi que me deu esse bloco aí Ah, esse bagulho de gelo no chão Esse negócio de gelo aí no chão Ele sapeca pra valer mesmo Sem misericórdia Bora, bora, bora Ah, pra mim Ah tá Realmente Eu ia achar que, pô Matei o chefão Geral vai cair junto Só que tem um delayzinho, né Cara E eu fico em cima Em cima do bagulho de gelo Batendo nos outros A força me deixou descuidado Cuidado Oh rapaz Morreu? Morreu Caceta Coisa chata, né Não tinha nada por aqui Pra desativar essas porra Tudo não Tá Cara Esse lugar Ele é muito labiríntico E ó só aí Eu vou andando E eu vou achando Alguns itens importantes Então tipo Eu vejo que tem a necessidade De fazer isso Que que foi isso? Caraca Minha vida foi lá pro chão Do nada Do nada não Eu tô em cima do bagulho de gelo Com dois candangos Fortinho me batendo Então Não dá pra dizer Que foi do nada Que isso? Ah tá Já ia falar Que os healers me relarem Porque não estão executando Seus trabalhos Caraca E nem tem nada aqui Só tem tipo É só o bicho mesmo Mas eu Pô Eu não vou chegar E fugir dele agora Ele é forte Mas Toma aí O que mais que não está parando ali É o lance do gelo mesmo Tá Agora tem que ir Pra essa área de baixo Então Eu tinha ido Ou voltei Toda aquela parte Fiz aquela areazinha Onde eu morri Não tinha muita coisa por lá não Sinceramente Tudo que eu tinha De importante pra pegar Eu já tinha pego E eu tava achando Que eu tava gravando Mas eu Só tava gravando o áudio Eu não gravei o vídeo Aí no meio do caminho Que eu percebi isso Então Mas o que eu tava dizendo Era o seguinte Agora eu tenho que Basicamente Ir pro caminho Que eu Que já tava O caminho principal Sabe onde eu tinha achado Aqueles cristais pra caramba Então Basicamente É lá Que aí tem uma saídinha lá Que a saída vai me levar Pro outro canto E eu só quero Simplesmente Chegar até lá Pra finalizar esse episódio Dando meio Que uma fugida Dos inimigos Que também já vim aqui Já Explorei toda essa área É isso Então Tá tranquilo E é isso aí Cheguei nessa parte E vou finalizar o episódio Por aqui No próximo episódio Eu vou tá Descobrindo o que acontece Aí pra frente Então até o próximo episódio É nóis